. 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 Oh, show frost! Veja lá se está a dar alguma coisa de jeito lá no link que lhe enviei! Faz sabor, faz sabor! Também se usa! Não? Não pareceu que está ali direto. Pois é, parece um viewer porque sou eu que estou a ver. Experimenta lá este. Então espera lá, espera lá. O meu canal. Tenho, tenho. Está aí. Agora sim, espera lá, deixa-me mudar aqui para o... Agora, deixa-me cá então experimentar. Porque esta merda deste jogo é puxadíssimo. 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 Os inimigos pegaram o Pigeon. O inimigo lançou o Pigeon. O inimigo perdeu o Pigeon. Um Pigeon foi localizado. Caralho, esta merda vai toda... Iiii, filha da puta meu. Ponham-me pelas costas. Mas até não parece muito mal. Está fluido? Sim, aqui está. Agora basta também... Ver um vídeo e é muito atentamente que eu me perguntou o que jogasse. Pois. Vai lá, anda, sai lá. Vai lá, vai lá. Nós temos pegado o Pigeon. Os inimigos pegaram o Pigeon. Os inimigos pegaram o Pigeon. Os inimigos pegaram o Pigeon. Vamos. Os inimigos pegaram o Pigeon. Os inimigos pegaram o Pigeon. Calma. Caralho, é o meu... Boa jogada Boa jogada Boa jogada Capitola, capitola E depois morrer Isso ainda tentei um no scope mas Caralho E aqui para cima Isto não vai correr nada bem Caralho Não Caralho, tamo sempre a roubar as kills Nós temos liberado o pijão Precisamos entregar um outro pijão A gente está em cima Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós temos pegado o pijão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh O que é isto? Foda-se Ah, quebrou Anda Medic, que é isso? O Piton lhe entregou a nossa mensagem O Piton lhe entregou a nossa mensagem Aqui está Aqui está No Tecnológico No Tecnológico No Tecnológico Apenas o Tecnológico E Albert Apenas o Tecnológico Não. É estranho. Agora vou experimentar a Assault. Já? Agora já apareceu. Vamos experimentar esta atalva. Eu vou parar aqui e olhar para... Não vai jogar alguma coisa. Já foi tempo que eu vou ver isso. Já ouviu algum tempo que eu vou ver aqui agora. Eu vou jogar agora. Eu não consigo. Não vai. Não vou jogar. Vamos lá. Caralho. Foda-se. 10 para 10. Vamos ir embora. Onde está o pígono? Caralho, já estou a levar. 2A agora, veja-a. Olha, estás a gozar. Squad wiped. Ah, matei um gajo. Os inimigos pegam o pígono. Eu vou jogar. O pígono acabou lançando o pígono. O pígono acabou entregando o pígono da mensagem. O pígono acabou lançando o mensagem do inimigo. Não, não. Um estando. A gente vai parar de me mover E agora vai E aí 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 O inimigo Mudou P***** Esta m***** que ai uma que eu fumo Nunca mais ouvi Não Não Entusem P***** O inimigo Ele lançou o Pigeon Um Pigeon foi localizado Vou tentar dar uma volta Vou tentar dar uma volta O inimigo perdeu o Pigeon Foda-se 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 Estou aqui Foda-se 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 51 Não te esqueça 51 que é 51 de ping Só? Sim Estou a fazer stream com 1.5 mega de bitrate Ia cabral meu Vou ver se não vai ficar na próxima vez Foda-se Coralho A cabeça É Foda-se Estou dando certo A cabeça Foda-se 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 Epá foda-se-lhe a peste da merda Cabrões Ah tavas aqui E aí Vamos lá. 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 A Pigeon has delivered our message. A Pigeon has been located. 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 1x1 O que é isso? 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 O Pigeon foi localizado. O que é isso? 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 F*****, bio! 92! lame Eu não me engano. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Au! Caralho, foda-se Bora, bora Meu, estamos prestes a ganhar Pegue o Pigeon Agora apanharam eles o Pigeon Népia, mandem o Pigeon abaixo Já fomos Obrigado Já perdemos Já fomos Apanhei eu Apanhei eu Apanhei eu o Pigeon Opa, faltava-me um bocadinho de nada para mandar a mensagem Estás a ver? E... Foda-se, mandaram-me para uma granada Foda-me logo Meus subi de nível neste jogo 24-19 Bem bom Comprado que bateu pelo lá pouco Não, já o tenho há uns tempos Há um ano e tal Já Fomos o melhor squad Nível 23 50 mil Scored Assault Class Squad Wipes Best Doctex Taken Best Killstreak 2 Best E agora está de noite Nível Knights Tô Tokio Tô Tokio A Pigeon foi localizada. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.